Eu marquei a coisa nas co... Não é nada isso, o cara não tá levando no defunto, é? É nada, pô. Tá certo, Lázaro, com os cocos que você... Pra que você tá passando tanto perfume, vai ver quem? Fica na tua, porra. Eu sou o cabal... Tá levando o que aí, pô? Fala pra mim aí, pô. O povo quer saber, né? É um negócio desse tamanho. Nós estamos indo pro Rio de Janeiro. Nós estamos indo pra onde? Rio de Janeiro. Bem que tu disse que ia fazer uma surpresa, né? Era essa, era? É. Olha o que tem aí dentro, tá bom aí pra gente ver? Na realidade, aqui a gente vai retribuir todo o carinho, ó. Foi o que eu te falei, naquela vez que eu tinha ido pro Rio. Foi o que que eu falei, Arthur? Tem um topo. Porque a galera lá é muito calorosa, né? Muito calorosa, a galera do Rio de Janeiro. Pergunta por tu. Eu tenho uma missão, pô. Se eu tirar foto com o Pozo do Rodeio e o Primozinho tem uma missão. Tirar foto com o Pozo. O Pozo é... O Pozo é pica, pô. E essa vai fazer o que com essas camisas? Pode distribuir lá na... Na quebrada, na Rocinha, não sei. No meio da periferia, vamos tá lá. A gente consegue, né? Não sei como que é lá, mas... Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir o acessozinho. É, aqui a gente é a retribuição que a gente tem pela... Quantas camisas tem, pai? Uns 500, o que couber, na real, né? O que couber aqui é porque também o carro fica muito pesado se a gente botar a mão. Eu tenho mais de 500 camisão lá. Tudo da Maromba? De Maromba, mano. Só Maromba. Olha lá. Tem que respeitar. Bicho é um coloridozinho, né? Porque aqui a gente abrange todas as classes, né? Aqui é a bandeira da LGBT, né? Era pra ser, né? Não sei se tá parecido. Parece? Parecido. Vai mais? Vai com a miséria. Vai parar o Rio de Janeiro, aí! Mas aí, ó, quem não tiver a possibilidade de levar, de ganhar uma camisa, eu tô levando mais 5 mil cordãozinho. Pronto. E mesmo a galera que não tiver camisa, né? Se quiser chegar, tirar uma foto com a gente. Ixi, Maria, será que vai dar? Acho que ia dar um jeito. Vamos ver, macho. Vamos aí. Tamo chegando no Rio de Janeiro! Mano, esse carro é embaçado, cara. Tamo indo pro Rio de Janeiro de Macan blindada, mano. Pega a visão, dá pura. Blindado, né, mano? A gente tá indo pro Rio com mil camisas pra ser doadas, mil quinhentos. Eu não sei quantas de cabeça. Mas eu só fui colocando ali. Eu acredito que tenha mais de quinhentos. Eu falei mil, mas eu não sei de cabeça. Então a tendência era pra ser mil. Mil camisas aí pra gente dar. Será que vai ter que ir pra frente ou dá? Vai. Vai ter que ir pra frente, né? Não tô entendendo. Abra aí, porra, essa porra. Já foi. Tá ficando rica, hein, par. Bate muito não, porra. Pra quebrar sua mão. Quebra o dado, entendeu? Tô lascado. Comprou uma Hilux, agora vai comprar um blindado. Tá, é um empresário, cara. Dá um empresário. Então, par, cadê o Pix pra pagar? Porque essa porra aqui bebe mais que o Opala. O quê, par? Pix. Isso é o problema de dinheiro aí. É. Eu também. Essa foi boa, hein? Foi. Foi. Foi, eu não esperava. Essa não foi mais boa do que a tua. Eita. Gostou. Ei, você é mulher do Imbu aqui. Tinha como? Você é mulher do Imbu. Eu no lugar do Imbu. Eu no lugar. Eu também. Eu também. Ela dizia, eu sou mulher do Imbu. Agora deu certo, hein? Pois é, cremosinho. Lançou a Hilux, agora vai lançar uma Macan. Não, Macan, não. Isso aqui é K&N, pai. Eu não sei como é que dá, mas se você começar, isso aqui é poxa. Ok, Macan. Pox K&N. Pox K&N. As mulheres sabem até IPVA, pai. Você sabe. Sabe de tudo, né? Agora chega o Camo no Atrax ou no Abyss. A gente, ela disse, pelo menos não, não. Não, não, cara. Pode não, não. Ela nem conhece. Pox K&N. Mas mudou a tua vida, pai, depois da Hilux? Mudou, ó, pai. Claro, pô. O Camo chega ali. Passei lá na Praça de Alimentação da minha cidade. Ninguém dava nada por mim, né? O Camo passava a pé, pô. Todo parceiro que eu tava passando, ela ama do lado. Ninguém nem olhava. Parecia que tava fantasma. Meti no poço do Rode na altura. Desci os quatro vidros. E lá aqui, ué. E como que é, aqui, meu amorzinho? Agora é saída. O dia tá lendo. O creme ensorarado. Agora tudo olhando aqui, ó. Porque normalmente... Eu fingi que não tava nem vendo, né? O Camo fala, bora aqui, meu amorzinho. As cidades do interior, pô, tipo assim, quando isso não era nada. Fala que eu tô dirigindo. Deixa eu falar a motivação, pô. Sem a motivação. Motivação, só que quando tu não tinha nada. Você andando pela cidade lá, buscando, roubando manga dos outros. Goiaba dos outros. Você roubava, rapaz. Nem falava que você... Você roubava manga dos outros. Então tu não teve infância, pô. Um dia eu fui pra eles roubando dois telos e um sabonete. Se tu não pegasse pé no... Oi? Quanto deu, hein? Vai completar? Completo. Não, toma as papas lá? Pode pôr mais, vou tentar. É melhor eu completar, não. Ligar aqui no completo, né? Cadê o Kicks, pai? Hoje você acha que eu dei o Kicks. Caralho, quando tu fala em Kicks, eu sou rindo, né? Não, mas a primeira gasolina é sua hoje, fechou? Vamos fazer tudo pra gafo. Logo a gasolina, tá gostando de uma Porsche, KM. Como é? Porsche, KM. Porsche, KM. Porsche, KM, né? Porsche, KB400, assim, a Disney, né? Essa porra... Penta se esse cara é da RedeTV, pai. Tô curioso agora. Moço, vem cá. Tu é da RedeTV? Eu fui da RedeTV. Tá bom, pai? E aí? Sou bom de memória, pai. Tá bom, monstro. Tá bem? E aí? Tô na Band, velho. Duas às quatro da tarde. E como é que faz pra fazer uma entrevista nossa aí, pai? Melhor da tarde. E aí? Como é que faz pra fazer uma entrevista nossa? É um projetinho. Vambora, vamos marcar depois. Pegar... Eu tô sem cartão agora. O cartão? Tendo cartãozinho. Aí é um casal, né? Segue no Insta aí. Pega aí, pai. Dá um look no canal. Segue no Insta lá e me manda um salve aí. Agora é Band. E aí? Já vai rolar o Pix, né? Para de Pix. Mateu? Manda aí. Rafael? Rafael? P? P? E. E, né? E. Bota aí, então. Opa, ganhou o iPhone. P, E. Pera, amor de Deus. A mulher tá... A mulher tem ligado pra mim fazer um projeto. Segue nós aí. A gente vai vendo. Minha, essa é a máscara bem gostosinha. A gente vai falando, tá? É o quê, pai? Deixou o cara sem graça. Valeu, Fernando. Tamo junto, pai. Valeu. Valeu, valeu. Eita, meu coto tá fazendo bloco e bloco. Moral. Ele vai perivolar tudo isso. Ele vai perivolar. Tá pegando gelo ali, pai. Eu não tô com... Eu já dei minha liberdade e mau carro. Tá pegando gelo lá, pai. Vai voar ali. Deve ter dinheiro, pessoal. Deve ter dinheiro, porque só desgraça dos cachorros. Ah, às vezes nem tem, sabia? E o Pix, pai? Vai rolar? Esqueça o Pix. Acaba de tirar o banto do ator. Não, agora não é Pix, galera. Agora é só fazer isso. Aprendeu com o pai, né? Olha. Olha lá. Olha. 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 Põe o rosto aqui, pai. É só isso. Vou tirar uma foto sua pra ver. Olha isso. Esqueça isso, porra. Esqueça que eu tô... Hã? Eu não tenho nada, não. Tem, pai. Vou mostrar tu. Tem nada, não. Não, mas tem que ver o banco puro. Tem banco puro, porra. Doido. Só tem um. Hein, cuidado com esse relógio aqui, pai. Não quero... Eita, mas... Eu não vou mostrar a tora, né? A chibata. Mas o dinheiro do homem. Oi, Bu. Hoje você vai pegar uma... Uma carioca, bro. O dinheiro do homem, aí? Aonde é carioca? Tem mil real. Dá pra pagar pelo menos o... A gasolina, né? Eu vou pegar a cadeira. Esse aqui é o segundo. Eu tô devendo, pô. Olha quanto deu. Quanto deu, pai? Três setenta e oito. Dá pra ter crédito, ou deu? Só passar ali na... Ih, cara, tem queda, mano. Vai te lascar a bala, mano. Só passar ali na onde? Vai encostar ali na frente, rapaz. Vou encostar na frente. Pisa, ó. Vum. Tá ali na frente. Ai, ele pegou um pouquinho. Eita, vai ter que fazer o... Dê pausa aí no vídeo. É o seguinte, você transfere o dinheiro pra mim. Ah. Tá pausado, tá? Não é nada. Tá pausado? Não, a primeira é a sua, pai. Dê pausa aí no vídeo. Tá pausado aí, ouvir? Você fala o seguinte, você... Três setenta e oitenta. Você transfere o dinheiro pra mim. E o pai, como se fosse... Porque o resto, sabe? Crente, eu tô devendo, meu pinto. Tô dormindo, ó. Parcela, pai. Parcela não, meu. Pô, parcela não, vamos ver. Pode ser no crédito. Tô dormindo, porra. Acorda, olha. Onde é que nós estamos, hein? Nós chegamos no Rio. Cara, eu tô igual o Bruno. Nunca vi o Bruno gastando... Você já viu o Bruno gastando real? Eu tô gastando nem com o meu carro, pô. Levei um fumo grande, batei na pôr do carro. Qual foi a última vez que vocês viram o Bruno gastando dinheiro? Eu nunca nem vi. Eu nunca nem vi. Cremozinho, eu também nunca vi tu fazendo... Uma graça. Você já viu? Eu nunca vi. Você já viu? Nunca vi, parceiro. Hoje é seu dia. Meu aniversário é isso, é semana, pergunto. Se você quer ver o meu prêmio aqui, ainda sou eu aí. Cadê o Black? Eu tô na da Raíssa, visto? Eu queria elas. Eita, ela tá aí, hein? Eu também tenho um Black, pôr. Você tá pensando que não tem um Black, não, hein? Não, é. Só um minutinho, tá? Tá bom. Aí, ó. Crente de tão débito aí. Mandei pintar, viu? Na verdade, ele é verde. Pai, por que tu tá de óculos no escuro, pai? Eu não sei. Dá pra ver as corra melhor. Meu Deus, velho. Isso aí tem óculos pra mim, não? Eu já fiz o rauxi todinho aí. Ela nem percebeu. Eu sei até a cor da calcinha. Ela não usa? E agora? Não tá vendo, não. Tô vendo sim, tu tá... Eita, Jésio. E é o quê, hein? Bora comer, senão eu vou também entrar nessa onda aí, Martinho. É macha. Então hoje, quem vai pagar o... Eu paguei a gasolina agora. Eu só falei dinheiro, eu vou ficar no carro, me dá a chave. Pagar a conta. Hoje é a conta, pai. Mas quem quiser não, a creminha. E tá tocando música clássica, deve ser cara. Vai pagar também, depois? Ela se resolve. Caraca, dá pé chafá, porque... Depois, resolve, entendeu? Tá tocando clássica, hein? Aí, cara, disse, depois a gente resolve. Infelizmente, eu vou ter que pagar, né? Deve ser cara... Cara, é de clássica. Bota o João Goma aí pra tocar o João Goma aí. Passa lá em casa, tira. Música contemporâneo, né? Olha a máscara que você vai usar, Crimuzinho. Vai com a grangueira do... Três. Máscara da grangueira do... Mais uma. E é o quê? Um bico de... Ah, não, tá aqui, tá certo, tá certo. E é um bico... Como é que bota isso? É um bico de pato. Três. Máscara? Não, não. E aí, Crimuzinho. Você tem? Já tem aqui, Música. Hein? Como é que falta isso? Tá com morrido a fome, hein, pai? Tudo um pouco, Máscara. Aproveitar, né, Máscara, nos dar o portado. Nós agarramos, nós abraçamos. Nós só te agradeceram, eu não quero reclamar. Eu não quero reclamar. De nada. Eu sou fã. Como foi? É só isso, vai começar essa besteira, hein? Só. Só aqui, Ui. Uma pena. Tá durando. Máscara feita da... Máscara feita da bombom, cara. É com a máscara da Peste Negra, hein? Máscara da Peste Negra. Mano, pensa num carro que bebe, fellas. A Porsche Cayenne, turbo. Mais anda, hein? Mais uma vez, abastecendo. Crimuzinho não tira a mão pra nada, velho. Você já viu o Crimuzinho pagando alguma coisa? Não. Já, agora, já. Absurdo. Conheceu. Acompanha nós lá, pai? Acompanha, pai. É isso? É isso, sim, mano. Aí, ó. Show. Show. Acompanha nós lá, pai. Que cidade que é essa aqui, pai? Resende. Resende. Eu já fiz entrega aqui. Vai ficar perto de registro aqui, não? Tá? Tá longe, né? Registro lá em cima, lá, pai. Eu já fiz entrega aqui de iogurte. Eu tô meio perdido aqui, galera. Eu tô aí, eu então. Galera, eu já fiz entrega aqui, velho, de iogurte. E hoje eu não ia estar de como? Cayenne, velho. Blindada, velho. Pode completar até o talo. Caraca, 600 pós de gasolina. Chegamos, piseiro, pô. E aí, pai? Chegamos no Rio, pô. Chegamos no Rio, ó. Esquece piseiro, pô. Ó, vai se tomar no cu, ó. Tá maluco? Chegamos no Rio de Janeiro, pô. Tá de blindado, pô. Tá de blindado e tal. Mas AK-47 fura, pai. AK-47 é o pote. Tudo, tá, tudo, tá. Meu Deus, chegamos, pô. Chegamos no Rio. Chegamos no Rio. Já dou. Você que quer fazer um projetinho com equipamentos balistas e com... Chamando direto. Chegamos, férias. Não estamos indo no GPS aqui. Estamos diretamente para a casa do P.K. Delas, pô. P.K. Delas. Hoje nós vamos se encontrar com o cremosinho delas. Será, pô? Fazer o desmantelo grande. Será que a gente conhece? Pô, acho que sim, pô. Será? Acho que não, pô. Sei lá, pô. Pegou repercussão na internet aí, pô. Será? Aí eu fico pensando, será que o pô me conhece? Eu não sei não, pô. Eu acho que... Vocês que é uma famosa assim. Será que vocês que vão assistir? Não sei não. Vamos ver aí, galera. O Turbão bebe, né? Mas gostei de viajar com o Turbão. Você que quer conseguir a sua vinda aí, que isso vai botar o nosso nome aqui, que essa porra bebe. A gente vai fazer esse respeito duas vezes aqui. Mas chegamos. Gostei de viajar. Então estamos no Rio já. Brotamos. Tchau.